Olá, boa tarde, meu nome é Geiras, boa tarde a todas as pessoas que participam do workshop José Roberto. O que o José Roberto quer transmitir para vocês através dos seus áudios, é que vocês vão se tornar proprietários de uma loja na internet. Então eu vou mostrar para vocês a loja de José Roberto. Então essa é a loja de José Roberto. José Roberto Vardo Santos, ele tem um negócio, ainda não tem dois meses, e já está desenvolvendo o trabalho dele na loja dele, virtual. Já tem parceria de pessoas empreendedoras, já tem carteira de cliente, e ele já tirou pedido para fazer demonstração, para usar o produto. Então é muito importante, enquanto você entra nessa loja, você pode preencher o formulário, entre em contato com o seu proprietário da loja. Então entre em contato com o proprietário da loja. O proprietário da loja é o José Roberto. Enquanto você estiver, entendeu, entrando em contato aqui, você poderá também ter, entendeu, uma loja igualzinha a esta do José Roberto. É só você fazer um cadastro, gente, de empreendedor. É só você fazer um cadastro de empreendedor. Você entra aqui, quer ser um empresário? Então está escrito, a Ema é uma empresa líder mundial do mercado de venda direta. Fabricante de marcas mundialmente conhecida com a Nutrilite Artistry. Os nossos produtos são vendidos por meio de mais de 3 milhões de empresários e mais. Então você já tem o kit empreendedor? Então você vai entrar aqui, não tem o kit empreendedor. Entra aqui, não tem o kit empreendedor. Preencha o seu formulário de cadastro. Preencha aqui o formulário de cadastro. O seu primeiro nome, você entra lá com o seu primeiro nome. Estou fazendo aqui uma demonstração, entendeu. Coloca aí o nome seu todo, tudo direitinho. O seu e-mail válido, entendeu. Completa tudo entre o sexo, coloca aí o e-mail, confia no e-mail. Coloca aí o seu CEP certinho, vai aparecer o número da rua. Aí você vai completar o número da casa, colocar casa, ponto de referência, sem caracteres nenhum. Aí vai aparecer lá o seu bairro, vai aparecer a sua cidade. Você vai colocar o seu telefone celular. Caso você queira colocar o seu telefone residencial, coloca. Você vai colocar aqui uma senha padrão, entendeu. Depois eu te explico como é que é. Ou você pode colocar também o nome de usuário, escolher uma senha. Maravilha. Aí você está vendo aqui que você está cadastrando aqui um José Roberto Vaz dos Santos. O número do José Roberto Vaz dos Santos é 7001-05-0634. É o número do empreendedor. Você terá também o número do empreendedor. Você vai, depois que você estiver aqui, você vai configurar a sua loja no seu menu. Você vai entrar, entendeu. Depois que você estiver, entendeu, cadastrado, pagou o seu kit que você vai escolher. Entendeu. Eu vou te mostrar aqui o kit que você pode escolher. Vou mostrar para você tudo aqui. Você vai escolher o kit de R$29. Você vai escolher o kit de R$29. Você vai escolher o kit, um desses três kits aqui, a partir de R$29. Você vai escolher um kit. Vou te mostrar como é que é. Para você entender o que o José Roberto está transmitindo para vocês. Vocês precisam de ver. Porque é mineiro, entendeu. Tem que ver e pegar. Entendeu. O brasileiro também é pela mesma onda. Tem que ver e acreditar nelas. Então, é isso aí. Então, é o kit virtual empreendedor. Você recebe todo o material digital e conhece o seu negócio a partir de R$29. Ou você já pode... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto